Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para vocês. Esse é o vídeo parte 2, espero muito, muito, muito que vocês gostem. Se você gostar, clique em gostei, se for novo aqui no canal, não sai aqui sem se inscrever, tá bom? De ativar o sininho das notificações, deixar o seu like que está me ajudando, de comentar aqui embaixo desse vídeo para o canal, de comentar também, dizendo que se dá, você está me assistindo e o seu nome para mim saber até onde meus vídeos estão chegando, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que é assim que você vai respondo vocês com muito carinho, tá bom? Então, é isso, vamos dar continuidade ao nosso tapetinho ponto filé aqui, né? Então, pessoal, vamos iniciar a carreira de número 15, vamos subir aqui, uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho, tá? E vou fazer aqui uma sequência de quatro pontos altos, dois, três... Quatro... Quatro pontos altos, agora eu vou trabalhar dois quadradinhos vazio... Um... Dois... Tá? E vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui é só uma repetição de ponto sobre ponto. E ponto alto sobre ponto alto... E ponto alto sobre ponto alto... Feito isso, agora eu vou fazer quatro quadradinhos vazio... Um... Dois... Três... Três... E ponto alto... Quatro... Feito então quatro quadradinhos vazio, vou fazer aqui... Uma sequência de quatro pontos altos, dois... Dois... Três... Quatro... Um quadradinho vazio... Um, quatro pontos altos, dois, três, quatro, um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, dois, três, quatro, agora eu vou fazer três quadradinhos vazio, um, dois, três, agora aqui eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, então, aqui uma repetição de ponto sobre ponto, deixa eu só repetir ponto alto sobre ponto alto, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, agora eu vou trabalhar quatro quadradinhos vazio, um, um, dois, dois, três, quatro, quatro quadradinhos vazio, vou fazer aqui um total de sete pontos altos, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Trabalho um quadradinho vazio, então, pulo um, dois, venho no terceiro, faço quatro pontos altos, dois, três, quatro, trabalho, pulo um, dois, venho, faço um quadradinho vazio, e agora eu faço sete pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Trabalho dois quadradinhos vazio, um, dois, e quatro pontos altos, dois, três, quatro. Feito isso, vou subir uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho, e vou trabalhar quatro pontos altos. Então, agora a gente iniciou a carreira de número 17, tá? Então, fiz quatro pontos altos aqui, essa é a carreirinha de número 17, vou trabalhar aqui dois quadradinhos vazio, um, um, dois, vou fazer quatro pontos altos, dois, três, quatro, trabalho um quadradinho vazio, pulo um, dois, venho no terceiro, um ponto alto. Então, fiz um quadradinho vazio, vou fazer quatro pontos altos, dois, três, quatro, um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro, um quadradinho vazio, e quatro pontos altos, dois, três, quatro. Feito isso, vou trabalhar quatro quadradinhos vazio, um, dois, três, quatro, vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, então, aqui é uma repetição de ponto sobre ponto, aqui a gente só vai repetir, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Então, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, vou trabalhar agora três quadradinhos vazio, um, um, dois, dois, e três, tá? Feito isso, vou fazer agora quatro pontos altos, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro. Um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, três, quatro. E vou trabalhar agora quatro quadradinhos vazio, um, dois, três, quatro. E vou fazer quatro pontos altos, dois, quatro pontos altos não, vou fazer ponto alto sobre ponto alto, aqui é uma repetição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tô contando até errado, né, pessoal? Mas, resumindo, é ponto alto sobre ponto alto, eu já comecei a contar dali da metade em diante, por isso que eu já tava até no oito. Tá? Então, aqui é só fazer ponto sobre ponto, ó. Tá? Trabalho dois quadradinhos vazio. Um. Dois. E quatro pontos altos. Três. E quatro. Tá? Feito isso, eu vou subir uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho. Vou trabalhar aqui. Dois. Três. Quatro. Então, essa aqui é a carreira. Então, agora aqui é a carreira de número dezessete. Tá? Vamos fazer aqui um total, depois dos quatro pontos altos, de quatro quadradinhos vazio. Tá? Um. Dois. Três. Três. E... Quatro. Quatro quadradinhos vazio. Vou fazer quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Vou trabalhar agora seis quadradinhos vazio. Um. Dois. Dois. Três. Dois. Quatro. Dois. 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 E seis. Feito os seis quadradinhos vazio, vou fazer aqui quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Um quadradinho vazio. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Um quadradinho vazio. Dois. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. E vou fazer três quadradinhos vazio. Um. Dois. E três. Três quadradinhos vazio. Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui a única repetição é ponto sobre ponto. Ó, ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou trabalhar quatro quadradinhos vazio. Um. Dois. Três. Quatro. Vou fazer aqui um total agora, ó. Fiz os quatro quadradinhos vazio. Vou fazer um total de sete pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Quatro, cinco, seis. Sete. Um quadradinho vazio. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Quatro. Um quadradinho vazio. Quatro pontos altos. Na verdade, não são quatro, são sete, né? Então, vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. e sete. Aqui, eu trabalho dois quadradinhos vazio. Um. Dois. Quatro pontos altos. Dois. Três. Três. Quatro. Subo aqui uma, duas, três correntes. Agora, a carreira de número dezoito. Vou fazer quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Trabalho dois quadradinhos vazio. Um. Dois. Faço quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Um quadradinho vazio. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Um quadradinho vazio. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Um quadradinho vazio. E quatro pontos altos. Três. E quatro. Tá? Feito isso, vou fazer agora apenas repetição. Tá bom? Onde eu tenho quadradinho vazio, eu trabalho quadradinho vazio. Onde eu tenho ponto alto, eu vou trabalhar ponto alto. Tá bom? Então, essa carreira aqui é a carreira de número dezoito. A partir de agora, vai ser repetição. Ponto alto em cima de ponto alto. E quadradinho vazio. E quadradinho vazio sobre quadradinho vazio, tá bom? Então, eu vou fazer essa sequência até chegar lá no final e já retorno. Bom, pessoal. Então, finalizei aqui a carreira de número dezoito, né? Que continuei fazendo repetição sobre repetição, né? Que é quadradinho em cima de quadradinho e ponto alto em cima de ponto alto. Então, agora aqui é a carreira de número dezenove. Vou subir. Uma, duas, três correntes. Viro o meu trabalho. Vou fazer quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Vou fazer quatro quadradinhos vazio. Um, dois, três, 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 quatro quadradinhos vazio, tá? Então, feito aqui quatro quadradinhos vazio, vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, vou trabalhar seis quadradinhos vazio, um, dois, três, três, quatro, Um, dois, três, quatro, seis quadradinhos vazio, vou fazer agora quatro pontos altos. Dois, três, quatro, dois quadradinhos vazio, um quadradinho vazio, quatro pontos altos, Um, dois, três, quatro, um quadradinho vazio, quatro pontos altos, dois, três, quatro, quatro quadradinhos vazio, um, Um, dois, três, quatro quadradinhos vazio, faço agora dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Trabalho seis quadradinhos vazio, um, dois, três, quatro, cinco, Seis, agora eu vou fazer um total de dezesseis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, tá? Feito isso, vou fazer três quadradinhos vazio, um, dois, dois, e três. Vou fazer quatro pontos altos, dois, dois, três, quatro, tá? Feito isso, agora eu vou subir aqui. Agora, vamos pra carreira de número vinte, tá? Vou subir aqui, ó, vou subir aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, ou seja, quatro pontos altos. Feito aqui, então, meus quatro pontos altos, agora eu vou fazer essa carreira toda ela em quadradinhos vazio, tá bom? Que nem a gente fez a segunda carreira, então, eu vou subir aqui, vou fazer quadradinho vazio, até a gente chegar lá no final da nossa carreira. Então, a carreira de número vinte, ela será somente quadradinhos vazio, tá bom? Somente quadradinhos vazio. Ó, vou fazer quadradinho vazio até chegar lá no final, e quando chegar lá no final que tiver esses quatro pontos altos, eu vou repetir esses quatro pontos altos, tá bom? Então, pessoal, fiz aqui, ó, toda a minha carreirinha somente de quadradinhos vazio, tá bom? E chegando aqui no final, fiz os quatro pontos altos, né? Agora, eu vou subir aqui, então, é a nossa última carreira, carreira de número vinte e um. Vou subir uma, duas, três correntes. Vou fazer aqui os quatro pontos altos. E essa carreira, ela é exatamente igual a primeira carreira que a gente subiu lá no início, tá bom? Então, essa carreirinha agora vai ser toda ela só em pontos altos. Então, ó, eu tenho quatro pontos altos, venho no espaço, vou trabalhar dois pontos altos. Venho em cima do ponto alto, um ponto alto. No espaço, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No espaço, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Tá bom? Então, eu vou repetir essa sequência até chegar lá no final e já retorno com vocês. Bom, pessoal, o resultado final ficou assim, olha que lindo. Um rolinho de espichamassa, um garfo, uma colher e uma escumadeira, se eu não me engano, né? Então, assim ficou o nosso tapetinho. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei. Se for novo aqui no canal, não será que se inscrever, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que assim que possível, eu respondo vocês com muito carinho, tá bom? Então, pessoal, se eu não me engano, eu já fiz um barrado ponto filé aqui no canal, em pano de prato, esse mesmo barradinho que eu mostrei pra vocês aqui no fio 6 em tapete, né? Esse aí é tipo um tapetinho, você pode aumentar as carreiras nas laterais, né? Pra ficar um tapetinho bem legal. Na descrição do vídeo, eu vou tá deixando também o tamanho que ele ficou, ele ficou bem bonito, ficou bem grandinho, ficou bem... Gostei bastante do resultado final, tá bom? Então, é isso, pessoal. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo nos comentários pra mim trazer mais vídeos parecidos com esse aqui, tá bom? No fio 6, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e a gente todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!